Amigos, ontem, terça-feira, eu recebi aqui um e-mail, como eu recebo sempre de diversos órgãos, do Palácio do Governo Federal. O e-mail dizia que haveria uma reunião do Temer com diversos deputados. A reunião, se eu me lembro bem, ia começar por volta de oito, oito e meia, e se estendia até vinte e duas horas. Parece-me, eu perdi esse e-mail, na verdade eu não dei muita atenção para ele, e parece que eu joguei fora, mas se eu conseguir, eu vou colocar um link aí para vocês. Mas aí, eu li rapidamente, e eu verifiquei, inclusive o nome de todos os deputados que iriam participar, na verdade não era uma reunião, eles iam ser atendidos individualmente, cada um meia hora. Isso, se eu me lembro bem, daria dezesseis, vinte e dois vereadores, não me lembro, vinte e dois vereadores, vinte e dois deputados federais, e parece-me que dezesseis horas total. Faz a conta aí, dez e oito até vinte e duas horas, parece que dezesseis horas. O que é um gasto interessante, né? Por que? Eu já ando encucado, por que o Temer fica conversando tanto com deputados, com senadores, com congressistas em geral, se ele mesmo disse que não quer interferir, que ele não interfere nos poderes, mas está lá conversando com ministros e ministras. Então, eu sempre estava, há algum tempo eu estou com isso na cachola. Aí eu fico pensando, não está vendo aí um poluio, né? Agora, gasta um dia inteiro do nosso dinheiro para ficar conversando com ele ali sobre coisa pessoal. Eu digo coisa pessoal, o cara é para discutir sobre esse negócio dessa reforma, discutir no apoio, e principalmente para que ele não seja agora, como é que chama? Para que não sofra impeachment, vamos dizer isso. Não é impeachment, eu perdi. Vocês entenderam, né? Quer dizer, nosso rico dinheirinho, né? Na certa, comendo lá biscoito de cachaça, né? E, quer dizer, não dá. Mas, por volta aí de meia-noite, eu me vejo na lembrança uma coisa. Ele atendeu cada deputado por meia hora. Fez um intervalo lá, que deveria ser para almoço. Mas o deputado aqui da região prudentina, que é o Evandro Gussi, do PV, Partido Verde, ele atendeu por uma hora. Eu fiquei encucado. E aquilo ficou me martelando a cabeça durante a noite toda. O que será que ele tinha tanta cita para conversar com o Evandro Gussi? Quem sabe o Evandro Gussi pode dizer, isso é, eles não falam nada, isso é segredo, né? Fica na moita. Agora nós podemos usar isso aí como brincadeira, porque agora tem moita, né? Que é para ninguém ver quem está entrando, quem está saindo, né? Mas eu fiquei curioso, então, o Evandro Gussi, fiquei curioso para saber que conversar é esse que ele teve com você e com todos os outros deputados. Conchado, seria? Pode ser, não tem problema não. Nós já sabemos que existe conchado aí em todos os setores dos órgãos públicos, né? Agora, por que uma hora com o Evandro Gussi e meia hora com os outros? Se eu conseguir, eu estou colocando uma matéria da Carta Capital, mas eu vou ver se consigo outro, onde consta o horário de todos eles. Aí, matutei, 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 que eu sou chato. Eu gosto de descobrir as coisas, né? Eu fiquei pensando, será que durante esta uma hora, não é naquele horário, né? Nós temos o intestino normalmente, o meu não é muito, assim, como é que eu diria, regularizado. Mas será que nessa hora, o intestino do Temer diz, está na hora de você ir à privada. Dá um tempinho aí. E ele falou, o Evandro, dá um tempo aí que eu vou soltar um barro e já volto. Amanhã, sem novo, sem medo da verdade. Amanhã, sem novo, sem medo da verdade.